O duelo entre o melhor ataque e a melhor defesa. Um time embalado com três vitórias seguidas. Vai ter um bom jogo, né? As duas equipes querendo vencer por ser um clássico. Mas espero que nossa equipe possa levar a melhor e sair com a vitória. E o outro tentando embalar. Uma vitória hoje apaga a má impressão de quarta-feira. É com esse pensamento que a gente está. O Vila chegou primeiro com o Alain. A bola já tinha passado por Márcio e Lino quase na linha do gol. Tirou. Do outro lado, Eusébio chutou, bateu em Alain e ainda assim Tony alcançou. A zaga rubro-negra marcava em cima e desviou as duas tentativas coloradas. Júnior Viçosa teve uma ótima chance de cabeça e Tony fez grande defesa. Aí foi a vez de Márcio salvar o Atlético no chute de Erivelto. O rubro-negro voltou do intervalo com mais posse de bola. Thiago Feltri reestreou com a camisa atleticana e cruzou com perigo. Tony tirou mais uma. E se o ataque do Vila não tem se saído bem, um integrante da consistente defesa resolveu arriscar aqui na frente e fez a diferença. O volante Luiz Marques recebeu na esquerda, passou pela marcação e acertou um belo chute no canto. 1 a 0 Vila Nova. Esse gol é mérito meu, acho que é da equipe toda. Já são cinco jogos aí, se a gente sem tomar gol. Acho que a equipe está de parabéns, porque um gol desse é num clássico, acho que é para qualquer atleta, acho que é muito importante. O Atlético tentou o empate, mas Tony estava em todas. E depois de três anos, o Vila conseguiu vencer o rival. O torcedor tem que às vezes parar de escutar a imprensa um pouco, porque a imprensa está no papel dela, de criticar, de avaliar. E a gente às vezes fica chateado com isso, mas como eu falei, a gente está aqui para dar resposta para ninguém. A gente está aqui para jogar, para fazer o nosso melhor, e não se empolgar com essa vitória. É uma vitória boa diante de uma grande equipe, que nos dá moral, não adianta a gente relaxar, porque quarta-feira já tem mais. Vila jogou um pouquinho melhor e um pouquinho com mais vontade. Acho que a vontade dele de vencer o jogo foi um pouco maior do que a nossa e fez a diferença. Foi o placar mínimo, mas que fez porque lutou um pouco mais.